E aí galera, tudo bem? Acabei de chegar aqui no escritório. Durante toda a estrada, hoje eu vim pensando sobre como a inovação e a cultura estão interligadas. E no vídeo de hoje eu quero fazer um exemplo bem claro de como a cultura coreana e japonesa é diferente da cultura americana e o resultado final da inovação nos dois países. Toda vez que a gente pensa tanto em japonês quanto coreano e a gente pensa em tecnologia a gente fala, pô, os caras são muito bons nisso, eles são fantásticos e isso e tal. Mas se você parar para analisar, a inovação tanto do japonês quanto do coreano ela é inovação de pequenos passos ali, como eu gosto de dizer, tá? Por que que eu digo isso? Se você parar e pensar, pô, o que que os japoneses são bons pra caramba? Os japoneses são extremamente bons em construir um carro confiável, em construir um carro que não dá problema, com uma qualidade absurda, mas um carro que não tem nenhuma inovação, né? Você pode ver a Toyota, uma das líderes mundiais, os carros da Toyota são só os carros mais básicos que tem, né, de todos. Mesmo quando você pega a Lexus, por exemplo, que é a linha Premium da Toyota, não tem nada demais, nada, 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 a não ser uma grande qualidade de fabricação e uma escala muito boa e tudo mais. E quando você pega, por exemplo, os coreanos, você pega a LG, você pega a Samsung, mesmo na inovação do que eles fazem, a inovação ela é pequenininha, eles vão evoluindo um produto meio que infinitamente, mas eles não criam algo realmente novo, alguma coisa revolucionária, né? Se você for pensar, por exemplo, na Samsung, que é uma das grandes empresas coreanas, a Samsung é líder mundial em fabricação de microprocessador, né, e também de memória NAND e também de memória RAM. Então, assim, os caras são muito bons nisso, eles estão na frente de todo mundo nesse aspecto, mas é uma evoluçãozinha pequenininha, existe uma grande inovação. E por que que isso acontece? E é aí que o ponto que eu quero chegar, isso acontece por causa da cultura desses países. E por que que eu digo que isso acontece por causa da cultura desses países? Tanto o japonês quanto o coreano, eles têm um medo muito grande de falhar, porque a cultura tem isso meio que intríncito, assim, a vergonha de falhar é muito grande. Então, o que eles fazem? Toda vez que eles estão criando um produto, toda vez que eles estão tentando fazer alguma coisa, eles vão pelo lado mais seguro. Então, o que é mais seguro? Você pega aquele carro que você sabe que vai vender bem e tal, e você fazê-lo com qualidade melhor, pra ter uma boa confiabilidade, e você tentar reduzir o custo, ou você fala assim, não, fazer um negócio realmente revolucionário, eu vou começar tudo novo, uma coisa que nunca ninguém fez, e vamos ver se o mercado dá certo. Não, eles não fazem isso. Tanto os japoneses quanto os coreanos, eles fazem de tudo pra não correr riscos. Eles vão pelo caminho mais seguro, e esse caminho mais seguro se comprova extremamente bem sucedido, tanto que tanto o Japão quanto a Coreia são os países que têm uma economia extremamente forte, até se você for pra pensar relativamente ao tamanho da população, uma das economias mais fortes do mundo. Mas eles vão sempre pelo caminho seguro. E aí eu quero chegar aqui na cultura americana, que é aí que é o grande diferencial. A cultura americana, em geral, força a inovação, por quê? Porque ela fala que você tem que ganhar alto, você tem que arriscar para ganhar, né? Essa faz parte da cultura americana. Enquanto a cultura japonesa, o cara fala assim, não, você vai trabalhar numa empresa por 30 anos, você vai ter, isso é muito comum no Japão, né? Você trabalhar na mesma empresa por 20, 30 anos. Então, eles sempre pensam em longo prazo. Eu faço um pouquinho aqui, depois faço mais um pouquinho ali, depois mais um pouquinho ali, e eu vou chegar lá, né? Um japonês sai de uma faculdade e consegue emprego, por exemplo, numa Sony, consegue emprego numa Toyota, numa Honda. Ele sabe que a vida dele está segura, que ele vai trabalhar naquela empresa, provavelmente pela vida dele inteira, e no final ele vai se aposentar bem, ele vai ter um bom plano de pensão, se ele tiver um, dois filhos, os filhos dele vão para a faculdade, ele vai ter a casa dele, então eu quero dizer, é muito seguro. Já na cultura americana é o inverso. As crianças, né? Todo mundo, desde cedo, você tem aquele sonho, né? Aquele negócio de sonhar alto. Você consegue, se você se esforçar, você vai chegar lá. Para ganhar alto, tem que arriscar alto. Isso faz parte da cultura do americano. E aí, quando você pensa num desenvolvimento de um produto, é exatamente isso que acontece, né? Você desenvolve um produto pensando numa grande inovação, porque você está pensando alto. Não é aquele cara que vai pegar assim, ah, existe um copo, como que eu faço esse copo? Dois centavos mais barato. Não. O cara não quer fazer um outro copo, dois centavos mais barato. O cara quer criar um novo conceito de copo, que vai ser revolucionário e ele vai poder vender milhões. E isso faz parte da cultura. A cultura americana faz isso, né? Eles forçam você, desde cedo, a você buscar grande, você sonhar alto. E é isso que acaba acontecendo nos Estados Unidos. Você não vê os Estados Unidos fazendo pequenas inovações, aquela inovação ali minúscula, para ele estar conseguindo um pouquinho a mais. faz parte da cultura arriscar. E aí, toda essa cultura de startup que tem aqui nos Estados Unidos, favorece isso ainda mais. Você arriscar alto, que você vai ter uma chance alta de perder, de ser mal sucedido. Mas se der certo, se um em dez der certo, você vai ganhar muito, muito, muito dinheiro. Então, acho que esses dois casos extremos, né? O Japão no conservadorismo e o americano no extremo da cultura de inovação, você tem essas diferenças das empresas que se formam. Isso é tão forte, mas tão forte na cultura americana, porque aqui é o único país de verdade que uma startup de tecnologia dá certo. Por que eu estou dizendo isso? Se você for para o Brasil, você crie uma startup de tecnologia, e você começa a vender um produto, você não consegue vender esse produto para grandes empresas. Por quê? Porque a grande empresa no Brasil, o cara tem aquela visão de que ele só vai comprar um produto se for de uma empresa grande e consolidada. O cara prefere comprar um produto péssimo de uma das cinco maiores, né? Do que comprar um produto extremamente inovador de uma empresa que tem mil funcionários. Porque é a nossa cultura. A cultura do brasileiro é assim. A cultura das grandes empresas no Brasil é assim. Aqui nos Estados Unidos, não. O cara monta uma startup, tem 200, 300 funcionários, e o cara consegue vender para um grande banco, como se fosse tipo um Bank of America aqui nos Estados Unidos, um JPMC Morgan Chase, né? Então é diferente, porque isso faz parte da cultura do americano. A cultura de que o novo, o inovador, tem risco, mas que o ganho que você pode ter tomando aquele risco é maior do que o risco associado a ele. Então, no fundo, no fundo, o americano sempre está pensando, do ponto de vista do ganho versus o risco, se o ganho for muito maior do que o risco, vamos embora, né? E na cultura brasileira, isso não acontece tanto. E na cultura japonesa, isso realmente não acontece. O japonês vai sempre pela forma mais segura de chegar naquele caminho. Então, a cultura, sim, impacta a inovação. A cultura muda o jeito que você pensa em inovação e eu acho que esses dois extremos que eu dei hoje ilustram bem isso. E você, o que você acha disso? Faz um comentário aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau!